Hoje nós estamos aqui no centro de Belo Horizonte, bem na entrada lateral aqui do Parque Municipal. Aqui é a Alameda Ezequiel Dias, daqui pra lá começa a região hospitalar, a gente já pode perceber ali a Faculdade de Ciências Médicas, tem o Ipizeng ali do lado, o Hemominas aqui em frente, inclusive um apelo aí pra doação de sangue, Hemominas de Belo Horizonte tá aqui ó. E aqui nós temos o Parque Municipal, aqui ó, vai sair lá na Avenida Afonso Pena, o parque tem várias entradas, essa é uma delas, mas a principal fica na Avenida dos Andradas. E o parque é usado aí rotineiramente pelos belo-horizontinos e moradores da região metropolitana, pra isso mesmo, diversão, envolvimento familiar, etc. Um dos aspectos mais interessantes do Parque Municipal é a preservação ambiental. A gente percebe a grandeza das árvores. O parque é todo envolto com Alamedas e a programação maior aqui, claro, é dia de domingo, onde as famílias vêm pra cá aproveitar. essas Alamedas circundam o parque. Aqui tem um lago com um polo administrativo do Parque Municipal, que fica exatamente às costas do Palácio das Artes. Esse prédio aí está dentro do Parque Municipal e dá a frente pra Avenida Afonso Pena, que é onde é o Palácio das Artes. Uma das coisas mantidas pelo parque são as várias praças e largos por onde por onde as pessoas acabam ocupando. E aí nós temos vários jovens aqui, provavelmente fazendo algum filme ali, aqui na Praça dos Fundadores. Os jovens usando a praça pra um ensaio pra um ensaio pra jogos. O Parque Municipal é um verdadeiro oásis no centro de Belo Horizonte. e isso literalmente, porque aqui tem várias nascentes e as próprias águas daqui são reaproveitadas para formar os lagos que tem no parque. todos os lagos tem muitos peixes ornamentais que vivem aqui. E como é proibido alimentar os peixes mas as pessoas ainda assim alimentam. Olha aí. Os peixes que demoram um ano pra sair. Tá aqui Heitor, aqui tem ó. Olha ela. Olha a tartaruga ali. A tartaruga. Olha aqui. Ela tá aqui ó. Tô vendo. Linda ela. O parque também tem vários espaços reservados ao Sport. Por exemplo, esse triângulo aqui está todo demarcado como uma pista de bike. ao lado deste lago maravilhoso. Nós temos esse busto. vitória alada nessa Maltracia. ela ganhou Polish e outra. São morto. Meu exa situa na Liga. Tá? Vamos lá, vamos lá. Muito bem, essa aqui é a via principal aqui do parque, lá está a entrada da Avenida dos Andradas, lá embaixo tem alguns brinquedos e aqui tem a área do trenzinho, o pessoal está esperando o trenzinho, vamos ver se ele chega aqui e aqui tem alguns brinquedos, quatro brinquedos aqui elétricos né, cinco com ali atrás tem uma espécie de xícaras, chama Zig Zag Safari, aqui o Twitch, o parque é monitorado pela Guarda Civil da Prefeitura do Belo Horizonte, e a roda gigante, o parque municipal sempre marcou aí a vida da criançada em Belo Horizonte. Aqui agora nós estamos exatamente na entrada do parque. Só que eu estou saindo, aqui ó, já está ficando fim de tarde, o pessoal já deixando o parque municipal, mas muitas famílias ainda aproveitando, já que hoje não está tão quente né, o dia lá vai declinando, e o parque por ter muitas árvores, quase sempre é um ambiente um pouco mais fresco. E exatamente aqui na entrada principal nós temos vários brinquedos aí infantis, que vão atender o gosto da criançada. Olha aí. Aqui tem uma dezena de brinquedos e temos também aqui a entrada principal do parque. O parque é de acesso público? Então temos aí ó, essa é a visão quando se entra no parque municipal de Belo Horizonte. está aqui o parque. Está aqui o parque. A gente pode perceber que está bem policiado aí pela guarda municipal. Aquele prédio lá é o Otton Palace. Já hospedou os famosos presidentes, é um dos mais antigos e mais belos hotéis aqui em Belo Horizonte. a gente fica na Afonso Pena com Routopis. O parque também tem outras atrações interessantes, como passeio de cavalo. e esta lagoa aqui ó, onde você pode alugar um barco e andar com a família. A senhora, você tem horas. 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 Amém.